Oi gente, meu nome é Priscila Calasso e hoje eu trago um DIY para ajudar na organização da casa e deixar o seu ambiente ainda mais bonito. Hoje eu vou ensinar a fazer um mural de recados, com portas-chaves, portas-contas, portas-cartas, um monte de coisa. Tem uma ideia bem legal também de um coração que vai ser o porta-recados, é bem diferente. Então, esse mural é para você colocar tudo o que você precisa até a mão. Então, porque eu não sei vocês, mas eu, não eu, mas meu namorado, perde a chave o tempo todinho. E quem tem que achar sou eu. Então, uma dica aí para quem não quer ter que ficar procurando chave a vida toda, coloca lá no porta-chaves, que resolve tudo. Então, se inscreve no canal e ativa a notificação. No celular é só clicar naquele sininho. No computador, você vai na engrenagenzinha e clica lá na notificação. Aí, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber uma notificação adição. Além disso, vale lembrar que qualquer atividade que vocês geram no canal me ajuda muito. Então, comenta, compartilha, curte. Fala aí tudo o que você achou do vídeo, que eu gosto de ler. Eu leio todos os comentários e respondo rapidinho também. Então, tudo o que vocês falam, que dão sugestões, eu vou anotando e um dia vai sair. E antes de começar o DIY, eu quero pedir que vocês assistam o vídeo até o fim. Que hoje, lá no finalzinho, eu vou contar algumas novidades e planos para o canal. Então, vamos lá. Para fazer o mural, nós vamos precisar de seis pedaços de madeira. Eu usei o pinos com 50 cm por 9 cm. Se você tiver as ferramentas, você pode comprar a tábua de pinos com 3 m e cortar e forar em casa. Mas o melhor é pedir para cortar no tamanho que você precisa na madeireira ou pedir um arceneiro para fazer isso. Duas ripas com 50 cm. Cola para madeira. Um pedaço de tábua com 9 cm por 18 cm. Dois pedaços de cano PVC 25 mm com 9 cm. Esses daqui eu pintei com spray dourado. Se preferir, também pode usar pedaço de cabo de vassoura. Eu costumo manter o mesmo diâmetro. Plano vermelho. Cerca de 50 pregos bem pequenos. Se não me engano, esses são 10 por 10. Ganchos para pendurar suas chaves. Doze parafusos de 2,5 cm de comprimento para prender as tábuas nas duas ripas. Dois parafusos ovelhas e dois parafusos com bucha para pendurar as ovelhas. Sugiro parafuso em hélio ou ganchos. Também vamos precisar de papel pinho para fazer um espaço para as correspondências. Primeira coisa da montagem é definir como ficam as tábuas. Eu escolhi deixar em alturas diferentes, bem aleatório. Depois, marque onde colocará cada coisa. Então, vai planejando aí o espaço, como que vai ficar. Como as tábuas não são alinhadas, vai ajudar demais você a fizer linhas para marcar onde fica cada coisa. Também não esquece de enumerar cada tábua. Vai facilitar muito na hora de colocar na posição certa. Eu usei o esquadro para fazer uma linha reta para marcar onde vai ficar as chaves. Depois, eu marquei a metade de cada tábua para que os ganchinhos fiquem no centro. E marquei aqui também a metade das tábuas para fazer o furo. Uma dica é sempre usar uma madeira por baixo, senão a broca acaba estragando a parte de trás da madeira. Para furar, a gente usou uma broca com o diâmetro do cano que a gente vai usar. E o furo, ele não vai até o fim. Ele vai até quase no finzinho da madeira. Tá vendo? Nós fizemos uns furinhos com a broca bem fininha, só para facilitar o encaixe dos ganchos. Depois de feitos os furos, dá aquela lixadinha para ficar o acabamento bem lindo. Agora, já vamos começar a montagem. Eu vou colar elas de duas em duas para facilitar. É só passar a cola para a madeira na lateral de uma delas, encaixar na outra e segurar, até você sentir que está seco. É bem rapidinho, ela seca rapidinho. Marca com a lapiseira para você saber onde começar a passar a cola, que aí você já sabe onde encaixar certinho. De novo, encaixa no lugar certinho, segura um pouquinho e passa para a próxima. Depois que estiverem secos, é só colar as três partes. Depois, vira ela de costas e cola as duas ripinhas. Tenta colocá-las centralizadas. Coloca uma na parte de cima e uma na parte de baixo. Agora, a gente vai colocar um parafuso no centro de cada madeira. Vai ficar assim, né? Agora, pega aqueles três ganchinhos e vai rosqueando naqueles três furinhos que a gente fez com aquela broquinha. Lembra? Agora, eu vou pegar esse coração e vou prender as extremidades dele com prego, para que ele não se mome. Depois, eu vou contornando com pregos com a distância de mais ou menos dois dedos. E depois de terminar de colocar os pregos, não esquece de arrancar o papel, senão vai ficar bem mais difícil depois que você passar a lua. Agora é a parte mais linda. Primeiro, faz um nozinho no prego, eu preferia esse do meio, para começar. E vai trançando o coração. Isso é aleatório, você vai fazendo da forma que você quiser, se não gostar, desmancha. Mas vai indo, vai ficar legal de qualquer forma que você fizer. Para as correspondências, eu fiz um espaço com aquelas cerquinhas, tipo de jardim, sabe? Eu vou deixar o mod para vocês na descrição, aí é só montar e pintar da cor que vocês quiserem. Depois, é só passar a cola atrás e colocar no espaço que você quiser. Agora, você vai precisar colocar o parafuso ovelho, para pendurar o mural na parede. Primeiro, você vai marcar onde vai ficar o primeiro parafuso. E vai furar e colocar aquele ganchinho com a bucha. Depois, nós penduramos o mural naquele primeiro parafuso e usamos um aplicativo de nível para ver se estava tudo certinho. Depois que eu confidei que está reto, você marca e fura. Agora, é só começar a organizar essas coisas. Eu coloquei ali uns post-its, enchi de contas e coloquei os recadinhos. Vamos ver por aí. E aí, assistiu o vídeo até o final ou pulou até aqui, hein, curioso? Primeira coisa que eu estou muito feliz é que esse vídeo é o décimo vídeo de DIY do canal. E a partir de agora, vai ter vídeo de DIY quarta sim, quarta não. A segunda novidade é que além dos vídeos de DIY, eu também vou adicionar algumas coisas diferentes. Então, comenta aqui embaixo se você quer ver conteúdo adicional no canal. E dá sugestão do que você quer ver, comenta tudo aqui embaixo. Também, gente, me segue lá no Instagram, que eu estou acompanhando tudo por lá. É por lá que eu vejo o que vocês fazem e postam com a hashtag Priscila Calassa. E eu vou soltar algumas coisas lá de vez em quando para saber sugestões de vocês e algumas dicas. Então, quando eu tiver alguma dúvida que eu quiser saber se vocês querem algum tipo de conteúdo, eu vou jogar lá e perguntar. Então, quem estiver por lá, já vai me ajudar. Então, tchau e até o próximo vídeo. Tchau.